Item 54, posso chamar em conjunto o item 54 e o item 57. Item 54, processo 48.500, 28.87, 2009 e 11. Declaração de atividade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da empresa Interligação Elétrica Sul-ACA das áreas de terra necessárias à passagem de novos trechos de vértices alterados em relação ao traçado original da LT, Joinville Norte, Curitiba II, localizado nos municípios de Joinville e Garuva, no estado de Santa Catarina e Guaratuba, Tijucas do Sul, São José dos Pinhais e Curitiba, no estado do Paraná. E o processo 57, 48.500, 49.37, 2012, 9 e 1. Declaração de atividade pública para fins de apropriação em favor da acompanhão estadual de distribuição de energia elétrica das áreas de terras necessárias em votação da subestação Porto Alegre 17, localizado no município de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Ambos os processos são relatados pelo diretor Edvaldo Santana. Esses dois casos são bem simples. O primeiro, sobretudo, embora ele seja muito importante, essa primeira linha necessita de dupe é para resolução de uma restrição lá para atendimento do litoral de Santa Catarina e a empresa já tem uma dupe em 2009, olha aqui no processo, a relatora foi até a doutora Juíza, mas só que teve um traçado da linha, esse traçado da linha exige uma nova dupe para um novo pedaço, um pedaço bastante pequeno. A SCT instruiu o processo pela Procuradoria que tem que se manifestar. É o relatório. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 54 e 57, opinando pela legalidade das minutos apresentadas. A SCT se manifestou no processo pela nota técnica 293 de 2012, apesar de ser só um pequeno trecho da linha em função da mudança do traçado, a empresa, embora não esteja aqui também no relatório nem no voto, ela apresentou sim uma licença de instalação emitida em maio passado. O segundo caso é uma substração que pela atenção parece pequena, mas é um transformador de 100 MVA que também resolve o problema sério de atendimento. Em várias reuniões de CMS e ECP, esses dois casos eram citados, de restrição para atendimento de carga na grande Porto Alegre. Por isso, apesar de ninguém ter me impedido, eu coloquei o processo na porta. Também tem uma, no Rio Grande do Sul, uma autorização geral emitida pela FEPAM, que é o caso da autorização para a instalação emitida pelo órgão de meio ambiente. Passo para o dispositivo de voto, começando pelo primeiro caso, que é o caso da trecho de linha em transmissão. Diante do exposto do que começa do processo é listado, voto pela aprovação de resolução, na forma da minuta anécnica, declaro de utilidade pública para fim de instituição civil e administrativa, em favor da interligação elétrica sul, SA, as áreas de terra necessárias à passagem das faixas dos vértices, aí está dizendo quais, alteradas em relação ao traçado da original da linha em transmissão João em Vila e Norte de Curitiba C2, para o restante mantendo-se a determinar na resolução autorizativa de 2012-2009, a linha tem a atenção de 230 de Cabelo, o casal do município João em Vila e Garuba, Estado de Santa Catarina, Guaratuba, Tijuco, São José dos Pinhais e Curitiba, Estado do Paraná. Para o outro caso, indo para o dispositivo, Diante do exposto do que começa do processo é listado, voto pela aprovação de resolução, na forma da minuta anécnica, que declara de utilidade pública para fim de desapropriação, em favor da CED, a área de terra necessária à implantação da hospitação Porto Alegre 17, na extensão eliminada 69.3.8 KV, potência de 100 MVA, localizada no município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. São os votos. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A indivídua para aprovação das duas declarações de utilidade pública, em favor da CED, conforme acabou de ser descrito aí pelo diretor relator.